A graça e a paz do Senhor Jesus aos amados irmãos, chegamos hoje a mais um final de semana de meditações, onde o tema desta semana foi o profeta Jeremias, e vamos ao nosso último e sétimo sub-tema, que tem como assunto o grande amor do Senhor. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança, graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Lamentações, capítulo 3, versículo 21 ao 22. O livro de Lamentações é um antigo poema de lamento fúnebre. Sua autoria é desconhecida, embora tanto a tradição judaica quanto a cristã há muito o atribuem a Jeremias. Ele foi claramente escrito durante ou após o ano 587 a.C., quando Jerusalém foi sitiada e seu templo destruído. Lamentações surgiram em consequência dessa esmagadora calamidade. A descrição é vívida. Os muros da cidade foram derrubados e os prédios estão em ruínas, as ruas estão desertas. Há uns poucos sobreviventes que estão recorrendo secretamente ao canibalismo. A cidade é como uma viúva, privada de seu esposo e de seus filhos, sem amigos, sem ter quem a defenda, sem ter quem a console ou auxilie e sem esperança. Pior ainda, o Senhor rejeitou o seu altar e abandonou o seu santuário, capítulo 2, versículo 7. Ou seja, sacrifícios, festas e sábados deixaram de ser observados. O temido juízo de Deus caiu sobre o povo. O profeta descreve sua experiência como andar na escuridão e não na luz, capítulo 3, versículo 2. Entretanto, veja como ele conta o que aconteceu. Tirou-me a paz, esquece-me o que é prosperidade. Todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renova-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Lamentações, capítulo 3, versículo 17, 21 ao 23. Jeremias usa três expressões, grande amor, misericórdia e fidelidade. Todas se referem à aliança de Deus com Israel e expressam sua fidelidade a ela. São estas palavras que o profeta traz à memória e que lhe dão esperança. A devastação à sua volta é extrema e em seu coração há dúvida, medo e dor. Somente a certeza de que Deus é fiel à sua aliança pode lhe dar a segurança. No versículo 20, Jeremias pensa em suas aflições, mas no versículo 21, ele traz à memória a aliança de amor de Deus. Isto também acontece conosco. Quando pensamos em nós mesmos e em nossos sofrimentos, ficamos desesperados. Mas pensar em Deus e em sua fidelidade traz esperança. Porque o Senhor não desprezará para sempre. Embora ele traga tristeza, mostrará compaixão. Tão grande é o seu amor infalível, porque não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens. Versículo 31 ao 33. Você pode acrescentar a sua meditação lendo Lamentações capítulo 3, do versículo 17 ao versículo 33. Eu convido você também neste momento a nossa próxima semana de meditações, que terá como tema Os Profetas do Exílio. E nesta 14ª semana de meditações, terá os subtemas a glória de Deus, o chamado de Ezequiel, pecado e juízo, o santo nome de Deus, assimilação ou rejeição cultural, a soberania de Deus e, por fim, a humilhação dos arrogantes. Então, como vocês viram, temos mais sete dias de meditações, se assim Deus nos permitir. E agora, sobre o tema Os Profetas do Exílio. Você pode também estar vendo todas essas semanas, visitando o nosso canal no YouTube, onde você vai encontrar as sete meditações de cada tema, de cada semana, tá certo? E aí você pode também compartilhar e abençoar também outras vidas no nome de Jesus. Um abraço a todos. Tenha uma ótima semana. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.